Tenho certeza que após o último vídeo, a cabeça de vocês está explodindo com o fato da menção, né, do rumor que eu trouxe sobre a DLC se passar num mapa de neve, né, ou seja, começar a nevar em um novo mapa. E pensando nisso, né, eu trouxe um pouco mais aí, basicamente eu vou entregar a teoria completa, eu digo que é teoria porque a Techland não comprovou, né, e dificilmente vai comprovar, eles vão simplesmente pegar e revelar aí quando estiver pronto. Mas então, enquanto isso, a gente trata como teoria e eu vou trazer pra vocês as provas, né, digamos assim, tudo que a gente já tem e tudo que nos faz pensar que o próximo mapa, a próxima atualização importante, né, ou seja, a próxima DLC, trará neve para Dying Light 2, né. Então, vamos lá. Basicamente, os rumores começaram a ficar fortes quando os próprios NPCs do game após o último update, ou seja, não é esse update agora que vai vir, é esse update que chegou corrigindo muitas coisas que eu trouxe até pra vocês, né, o famoso 1.02. E além de correções, ele trouxe algumas coisas pequenas, né, e também muitas falas, muitas interações novas, além do fato de você ter uma mobilidade melhor, você agora consegue ter diálogos mais profundos com os NPCs. E esses diálogos mudaram, a maioria dos diálogos mudou depois desse update, né, alguns NPCs, pra dar a impressão de que o tempo passou, simplesmente começa a conversar quando você está passando por eles. E eles dão muita ênfase na questão de se preparar, pois o inverno está vindo. Eu já comentei isso em outros vídeos, mas não é somente isso, é muito mais coisas, além do mais recente easter egg, né, que é o easter egg do hoverboard. Eu sei que hoverboard é uma prancha que se usa na água, mas o fato é que esse hoverboard traz ligação direta ao snowboard, pelo simples fato de ter algumas coincidências, né. Essas coincidências são dado o fato de que quando você está coletando esses hoverboards para liberar o desafio, você passa exatamente próximo aos NPCs que falam sobre o inverno. E a gente não pode negar que a prancha do hoverboard se parece muito com a prancha do snowboard, que é o esporte praticado na neve, né. E essas duas coincidências não param por aí. Há também artes conceituais de algumas localidades, sejam elas apartamentos ou até mesmo florestas. E elas estão com flocos de neve ou simplesmente rodeadas de neve. Podem ser artes conceituais, mas elas são artes conceituais recentes, que foram liberadas recentemente pela Techland. E isso já soma muito mais, agrega ainda mais essa questão dessa teoria, né. E tirando o fato de que a Techland lançou um bundle para o Dying Light 1 focado na neve, sendo que a gente nunca teve nada comparado com isso, né. Ou seja, nada que... Esse motivo para a gente ter aquele traje focado na neve, né. Não há necessidade nenhuma de Dying Light 1, além do aspecto visual, ter um traje focado inteiramente para a neve, né. E eu sei, é o Dying Light 1, mas isso mostra que a Techland está tendo um flerte com a ideia de nevar, né. Só não sei como isso vai afetar os zumbis e como isso afetará o mapa, né. Pois recentemente, um dos desenvolvedores disse que estão empenhados em inovar. Ou seja, eles não querem ser comparados, ou seja, não querem a comparação entre o Dying Light 1 e o 2. Eles querem que o 2 seja maior e melhor. Então, essa questão da neve seria uma ótima inovação. Ou seja, iria mudar drasticamente. E isso explicaria o fato do mapa atual ser tão colorido e verde. Eu acho que, basicamente, eles querem uma mudança radical para trazer aquele ar de inovação, né. E isso justificaria bastante o preço pago pela DLC. Obviamente, essas são apenas constatações, são apenas pistas que a gente achou aqui e ali. Eu estou trazendo para vocês em forma de teoria, porque, novamente, não foi confirmado. Mas é muita coincidência, né. E a Techland também, quando a gente pergunta, ou seja, nós, eu, né. Quando eu digo nós, é somente eu. Constata, entra em contato com a Techland. Qualquer um pode fazer isso, não é nada demais. Através do Twitter ou da rede social, eles simplesmente se evadem da pergunta, né. E eles respondem qualquer coisa, seja um meme, uma piada. Mas, quando a gente toca no assunto DLC, ou novidades a caminho, ou simplesmente o fato da neve em questão, você pode postar uma arte conceitual, fazer uma pergunta sobre isso, eles não respondem, eles não interagem. Mas, qualquer outra coisa, eles vão responder. Seja bugs, perguntas, memes, piadas, qualquer outra coisa, eles respondem. Mas, nessa questão de, basicamente, dar um spoiler do que está rolando, eles não dão. Então, a gente já pode saber que eles estão planejando algo. E, provavelmente, vai ter algo relacionado à neve. Obviamente, eu vou ficar de olho, né, mas, qualquer novidade eu trago pra vocês. Eu só queria dar mais uma explicação, né, do porquê essa teoria está ganhando força. E ela faz muito sentido, né, se você for analisar as pistas. Mas, ainda assim, é uma teoria. Só nos resta aguardar e esperar a Techland aí revelar, aos poucos, o futuro de Dying Light 2. Isso só vai acontecer quando a DLC estiver próxima, ou seja, no final de maio ou no comecinho de junho, né. Que está previsto aí a primeira DLC paga. Mas, é isso. Eu sou Aynor, fico por aqui, desculpa de vocês, fiquem todos com Deus. E até a próxima.